Vou te falar a verdade sobre a disciplina e como ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. A disciplina nada mais é do que você focar no processo, focar no processo, do que você focar no resultado. Porque é o seguinte, a disciplina é quando, por exemplo, você está num dia cansado, acabou de chegar do trabalho, acabou de chegar do serviço, mas você fez o compromisso de treinar. Muitas pessoas não vão treinar, muitas pessoas vão descansar e não vão para a academia. A disciplina é quando você, mesmo cansado, acabou de chegar do trabalho, mesmo cansado, você vai treinar. Mesmo cansado, você vem fazer seu cardio. Mesmo cansado, você vai estudar para a prova. Mesmo cansado, você vai focar nos seus estudos. Mesmo cansado, você vai estudar para o seu concurso público que você quer passar. Mesmo cansado, você vai estudar YouTube para gravar conteúdo. Mas a disciplina é focar no processo ao invés de focar no resultado. A galera, a maioria das pessoas, não consegue obter o resultado que elas querem. Não consegue chegar no objetivo que elas querem. Por quê? Porque elas focam no resultado. Foca no shape, foca no dinheiro, foca no salário, foca na casa, foca no carro que ela quer conquistar. E muitas das vezes elas não alcançam. Por quê? O que vai trazer esse resultado é o processo. É o processo. Então, disciplina é você focar no processo ao invés de você ficar focando no resultado. Ó, já subi. Está vendo que meu fôlego não está bom? Mano, aqui é muita subida. A cleave que chama, né? É quando é subida. E o que acontece? Eu estou aqui focado no processo. Se eu ficar pensando lá, no topo, na vista, que tem lá em cima, lá tem um mirante. Se eu ficar focado lá, provavelmente eu não consiga fazer a trajetória aqui. Porque eu estou focado no que? Eu vou ver lá em cima. E lá em cima é muito legal. Lá em cima eu vejo o pôr do sol, que hoje está top. Vai ser um pôr do sol top. Lá em cima eu vejo o pôr do sol. Lá em cima tem banco. Eu descanso. Lá em cima eu vou tomar minha água. Fiz o compromisso. Só vou tomar água na hora que eu chegar lá. Está aqui na mochila. Ah, boca seca, hein? Então, para ter disciplina, você precisa, mesmo cansado, fazer. E o que as pessoas pensam, se ilude, é que todo mundo acorda num dia, nossa, seis horas da manhã. Hoje eu vou treinar. Ai, nossa, hoje eu vou sair para trabalhar. Nossa, eu cheguei do serviço e vou estudar mais conteúdo. A real é que a pessoa que é disciplinada, ela só faz meio que no automático. Acaba sendo um pouco meio besta às vezes, sabe? Porque você parece que está fazendo algo, nem sabe se vai dar certo. Você só está fazendo algo. Não sabe se vai dar certo. Nem sabe se aquilo ali vai te trazer resultado. Estou gravando os vídeos. Nem sei se esse vídeo vai alcançar muita gente. Nem sei se o algoritmo vai entregar. Nem sei se vocês vão gostar do vídeo. Entendeu? Nem sei se vocês vão comentar. Se vocês estão buscando algum objetivo. Comenta algo aí. Estou buscando um objetivo. Estou focado. Vou mudar minha mentalidade. Sei lá. Ou se você já está nessa pegada, comenta aí. Entendeu? Para que outras pessoas que entram no vídeo vejam. Seu comentário pode destravar. Seu comentário pode motivar alguém. Entendeu? Então, a disciplina é isso, cara. Finalzinho de tarde. Acabou de sair do serviço. Está cansado. Faça do mesmo jeito. Vai parecer que você está fazendo algo, algo besta. Porque você nem sabe se vai te trazer um resultado. É aí que está a diferença das pessoas que conquistam. Sabe aquela pessoa que conquista algo e tempos depois você fala. Eu já tive esse objetivo. Eu já tive essa meta. Nossa, eu já tive um plano igual desse cara. Sabe aquela ideia que deu certo? Aquela ideia eu já tive ela anos atrás. A diferença é que a pessoa colocou em prática. E você não. A diferença é que o cara foi treinar. E você não. A diferença é que o cara começou a dieta. E você não. Ou você acha que as pessoas todos os dias acordam. Nossa, hoje eu vou comer meu ovo sem sal e minha batata doce. Você acha que as pessoas acordam todo dia. Nossa, eu vou comer minha batata doce. Que gostosa essa comida. Não, pai. O cara está desejando uma pizza. O cara está desejando um hamburgão, um x-salada, sei lá. Um churrasco. Uma cerveja que você gosta de tomar. Sei lá. Mas a pegada é essa. Você vai fazer mesmo sem gostar. A disciplina é só isso. É você fazer algo. Parece besta, né? Parece besta o cara fazer o cardiozinho aqui. Parece besta o cara fazer o cardio. Ah, para que esse cara está fazendo cardio aqui? Besta à toa. Mas não é à toa. Tem um propósito. O resultado vai vir lá em cima. Não, não vai vir lá em cima. Vai demorar. Dias e dias. Mas o acúmulo desse resultado vai ser entregue. Só daqui a algum tempo. Ou seja, cada dia de processo se acumula um pouco de resultado. E vai ser entregue daqui a um ano, dois anos, não sei. Comecei esse canal no YouTube. Já estamos quase batendo 100 mil inscritos. Mas só de shorts. Comecei na pegada dos vídeos longos. Que é esses vídeos aqui de reflexão. Trazeram uma mensagem. Algo para motivar. Para deixar que vocês fiquem mais positivos. Não sei. Mas a pegada é a seguinte. Cara, cansei, velho. Cansei ainda mais falando. Mas a pegada é a seguinte, mano. Comecei a gravar esses vídeos aqui. Vai dar certo? Não sei. O projeto é fazer os vídeos. Estou fazendo meu cardio. Todo cardio. Vou soltar um vídeo. Todo cardio. Vou soltar vídeo. Duas, três vezes em semana. Talvez. Beleza? Mas a pegada é essa. A disciplina. Eu vim gravar meu cardio. Compartilhar um pouco com vocês. De reflexão. Motivação. Alguma palavra. Vai dar certo? Eu não sei. Meu canal vai estourar. Vai explodir. O vídeo vai viralizar. Eu não sei. E se eu estiver cansado? Para. Respira um pouquinho. Vamos. Vamos mais. Entendeu? Você não precisa ir correndo para chegar logo, mano. Para no meio do caminho. Descansa. Mas não desiste. A pegada é essa. As pessoas desistem. Entendeu? Então, está cansado? Descansa. Mas vai. Chegou do trabalho? Descansa. Mas vai. Ah, mas e amanhã cedo? Acorda e vai. Mesmo cansado? Mesmo cansado. Não tem boi. Para quem quer ter resultado, para quem quer ter sucesso, não tem boi, mano. Não tem boi. Você vai ter que levantar e fazer. A resposta é essa. A disciplina é focar no processo ao invés de focar no resultado. E você fazer mesmo sem vontade. Todo mundo que teve resultado faz muita coisa sem vontade. Muita atleta, muito empresário trabalha mesmo sem vontade. Muita atleta treina mesmo sem vontade. Ou você acha que todo dia acorda inspirado? Não. Ninguém acorda todos os dias inspirado. Mas os caras fazem. Isso é ter disciplina. E disciplina não é, nossa, hoje eu estou motivado. Não. Isso é motivação. Disciplina é o que eu estou falando para você. Você fazer sem querer fazer. Isso é ter disciplina. Entendeu? E todo mundo nasce disciplinado. Ninguém nasce disciplinado. Tanto é que quando tem uma criança que faz muita bagunça, o que as pessoas falam? Ué, o pai desse menino não disciplina ele. Isso significa que precisa de uma correção. Precisa de alguém puxar a orelha. Precisa de alguém tomar uma atitude. Precisa de alguém ir ali e ter uma conversa séria com aquele menino porque ele está bagunçando. E sabe o que as mães ou os pais fazem? Ó, menino, não faz isso, hein? Não pode fazer. Você não deve fazer isso. Dê esse conselho para o menino. Mas aí, um certo dia, está todo mundo sentado no sofá. E a mãe fala assim, nossa, eu não podia comer essa pizza porque eu devia começar a academia. E ela comendo a pizza na frente do menino. Você acha que ele vai te obedecer? Sabe por que ele não vai? Porque você fala para ele que você não pode comer a pizza e que você deveria fazer academia. E sabe o que ele vê você fazendo? Comendo a pizza e não indo para a academia porque tem preguiça. E você acha que ele vai escutar? Vai falar, ó, não fala palavrão, não fala essas bobagens. Você acha que ele vai te ouvir? Olha esse pôr-de-sol. Cabuloso. Top ou não é? Você é louco. Sabe por que ele não vai ouvir? A mãe, por conta disso, porque ela fala que não pode fazer uma coisa, ela mesma não pode fazer. E acaba fazendo. Quando o menino vê, essa é a motivação dele. A mãe e o pai é o espelho dele. Então, galera, essa é só uma reflexão para vocês. E se você não viu o vídeo passado, assiste aí. Eu vou deixar ele aí para você assistir. E deixa seu comentário a respeito dessa reflexão, a respeito desse tema. Beleza? Aqui é sem corte, direto. Reflexãozinha enquanto eu faço cardio. Tamo junto.